E o seu circuito está de volta, agora artista misterioso pra você. Quer ganhar prêmios? Quer ganhar um par de ingressos e pipoca? Agora, circuitodesucessos.com pra você tentar adivinhar quem é essa personalidade que encanta há décadas. Ele tem tudo a ver com um programa que ajuda as crianças, ele é bem conhecido, ele tá um pouco transformado, mas é pra você acertar e ganhar o par de ingressos e pipoca, hein? É muito bom pipoca, né, gente? É bom demais. E no cinema sem pipoca não dá. E aí eu sempre digo, encontro vocês sempre, todas as sextas, nos melhores cinemas, onde eu já encontrei muita gente aqui do ABC e também por São Paulo, enfim, pra quem tiver web TV da emissora. Pense que sempre eu posso estar nos cinemas por aí, tenta identificar que a gente vai se encontrar um dia aí, quando você for assistir um filme. Continuamos com o Henrique Lemes aqui no palco, que eu quero desde de agradecer, Henrique, a sua simpatia. Obrigado, você trouxe de volta essa energia, o circuito tem essa energia, mas você conseguiu trazer de volta com a sua música, com o seu talento. Então eu tenho só que agradecer a você, que realmente tem que continuar humilde, por isso que Deus te abençoe e te fez o ídolo do Brasil. Obrigado. E pra sempre, né, porque esse título é teu e isso ninguém tira de você. Eterno. Obrigado. Aqui no circuito a gente tem as rapidinhas, né, quem é história de sucesso tem que falar o que pensa. A gente vai falar, você tem que, tenta ser breve, que muita gente se empolga, né, aqui. Não, eu tô brincando, viu, convidados. Mas é o que vier na tua cabeça, seja breve com o que eu vou te perguntar. Se quiser se prolongar, tudo bem. Um participante do Ídolos da sua geração, pode-se dizer. Você tem que enumerar alguém. Quem seria esse participante? Pode ser o Igor Rocha. Igor Rocha, parabéns, que já esteve aqui no programa. Vamos mandar um abraço pra ele, que também já esteve aqui no circuito, né, um participante, olha só o Igor. E agora, um amigo. O Jeff. O Jeff, olha só. Que título, hein, amigos. Aproveita e manda um abraço pro nosso amigo Roger, né? Tá assistindo o Roger, manda um abraço pra ele, né? Um abraço pro Roger, a voz ali no início, contando a história dele, né? História de sucesso, a sua história de sucesso, né? Você viu, né? A gente é imponente, a gente é imponente, a gente é imponente. Obrigadão. E agora, o seu grande momento. O grande momento? E aí? Acho que as vitórias que eu venho conquistando ao longo da minha carreira, ídolos. E assim sucessivamente, né? Com certeza, cada dia é mais. Rede Record, o que a Rede Record significa pra você? Olha, abriu portas pra mim, me ajudou bastante, agradeço todo o pessoal da Record e é isso aí, abriu portas. Com certeza. Sonho de consumo. Sabemos que você tá bem imponente, né? Você chegou quase de helicóptero aqui, né? Muito bonito, né? Seu helicóptero já chegando aqui nos estúdios da emissora. Mas sonho de consumo. O que o Henrique não comprou ainda e o que ele tem vontade de ter? Ninguém perguntou pra mim, eu sou louco pra alguém chegar um dia no programa e perguntar o que eu quero. Mas agora é o seu momento. Vamos lá agora. Ah, uma casa legal pra minha família, pra mim. Sossegado. Um carro legal. Uma mulher bonita. Isso aí de consumo, né, pô? Com certeza. Uma fazendinha, gosto de animais, de viver no campo, cavalo, é isso aí. Com certeza. Mas vamos aqui para as rapidinhas com o Henrique. Pai. Tudo. Tudo em minha vida. A mãe do Henrique. Guerreira, minha guerreira. Saudade. Saudade da minha família. Na distância. Olha, que bruxa. A gente tá emocionado aqui. Emocionou todo mundo. Sonho pessoal. Já não é de consumo. É um sonho pessoal do Henrique. É, poder ajudar o próximo. Já sabemos, né, que você é muito fã de uma dupla sertaneja, que é o Cezé Ticomagno Luciano. Você teve a sorte de cantar com eles, né? Outro sonho realizado, né? Outro sonho. Porque a gente pensa, eu vi vocês no palco, é uma emoção, né? Há vários artistas, né? Afinal, teve o Lulu Santos, né? Mas o Zezé, o que é o Gerson, né? O Zezé, meus ídolos. É, eu tô te falando dos seus ídolos mesmo. Aquilo Lulu Santos é um ícone da música brasileira, mas a gente tá falando dos seus ídolos. Mas a gente vai pedir agora uma cantora da música sertaneja pra você. Tem algumas. Ah, tem Paulo Fernandes. Mas é uma. Hã? É uma. Tem Paulo Fernandes. Fernandes, até que você... Eu pensei que você ia dar outros nomes. Eu que achei, né? O que que você tem, o que que o Henrique tem que não gostaria de ter? Ixi. Aí você... Isso aí é coisa pessoal, né? Tipo, tem que não gostaria de ter. Muita ansiedade. Ansiedade? Muita ansiedade. Os caras tão falando. Te ajudaram então, pode ser, né? Pode te ajudar, porque aqui tem que responder. Não tem como sair não. A música sertaneja, o que que representa a música sertaneja pro Henrique Neves? Ah, tranquilidade, a paz, quando eu canto, quando eu tô escutando outros cantores também, aí que me faz sentir bem a música sertaneja. Em programa de televisão que você já gravou vários, que você gostaria de gravar, né? Porque você não gravou todos ainda, mas você gravou vários. Qual o programa que você gostaria de fazer? Com qual artista? Faustão. Já aproveita, já aproveita, já o deixamos claro aqui. Quando ele fizer, a gente lembra aqui do momento que ele falou. Não gostaria de parecer com quem você não gostaria ou com alguma... O Jeff, o Jeff, eu não sei. Ah, Jeff, olha só, Jeff. Não dá, não dá. Não, o Jeff tem direito de defesa, vai, eu vou deixar. Olha só, Jeff. O que que é isso aí? Você viu só quem ele falou pra tu? Você me preocupa. É o silêncio? Esse é o silêncio? É o silêncio? Não, é porque... É muito amor, né? Ah, tá, beleza. Então, você vê, só uma declaração. De uma forma meio estranha, né? Que ele não quer parecer, mas uma declaração. Quem é o Henrique Lemes? Realmente é o momento que você se define pras pessoas que estão em casa. Eu vejo um menino batalhador, que tem sonhos, a gente consegue olhar nos olhos, que já realizou vários. Mas quem é o Henrique Lemes pras pessoas que estão assistindo o Circuito de Sucesso que querem que você se defina e que você mesmo faça auto-propaganda? Quem é você? Olha, Henrique Lemes é um cara tranquilo, honesto, gosta de ajudar as pessoas, de querer o melhor pras pessoas. É feliz, autêntico pra caramba e batalhador, como você falou, sempre em busca de sonhos, sempre tentando correr atrás, conquistar esses sonhos. Um cara, vamos dizer assim, de bem. Do bem, ainda bem, com certeza, com certeza. Agora a gente tem que pedir mais uma musiquinha, porque daqui a pouco a gente encerra. O que vocês vão cantar um trechinho do que pra gente agora? Outro lançamento? Vamos lá, fazer mais uma música nova, mais agitada pra galera. Agora Chora o nome. Puxa aí, Diego. Agora chora, implora, perde pra voltar. Você não pensou nas consequências? Olha onde foi parar. Agora chora, implora, vem correr atrás de mim. Enquanto eu tô curtindo a vida, a solidão vai te deixando assim. Quando eu te amei e te dei carinho, você só me enganou. Você saia pra balada, me traia com outro cara, mas de nada adiantou. Não demorou pra não descobrir a sua máscara cair. Pode deixar, você vai ganhar no troco, pelo preço que sofri. Eu já cansei de ser palhaço nessa história. Eu tomei uma atitude, abandonei o barco, eu tô caindo fora. Agora chora, implora, pede pra voltar. Você não pensou nas consequências? Olha onde foi parar. Agora chora, implora, vem correr atrás de mim. Enquanto eu tô curtindo a vida, a solidão vai te deixando assim. Henrique Lênis no palco do Circuito. Infelizmente o programa acabou, né? Na hora de começar o programa a gente passou muito rápido. Gostei do seu assinal, é sinal de que você gostou. Já acabou, né? Obrigado. Já acabou, mas a gente vai voltar, né? Vai voltar, sem dúvida, hein? Falando que a gente vai lançar esse clipe logo, logo. Ah, é? Vamos lançar aqui também. Opa, prometido, hein? Pode ser? Olha as lentes do Circuito, pode prometer de novo, vai, aquele abuso. A gente vai lançar o clipe aqui, né? Logo, logo, clipezinho, fez clipe pra galera. A gente não sabe qual música vai fazer, a gente vai lançar aqui também. Opa, aí sim, a gente fica feliz. Quero agradecer ao Jeff, obrigado Jeff por estar aqui. Muito sucesso na tua carreira e que você continue produzindo o Henrique aí durante muitos anos e muitos artistas, né? Porque eu acredito que você vai ser convidado pra muito mais artistas como você já é durante esses anos. Muito obrigado pela presença. É um prazerzão estar aqui. Obrigado mesmo. E o Henrique tem que dar tchau. Henrique, obrigado a você. Mais um, agora é o tchau oficial. Deus te abençoe mesmo a toda a sua produção e Deus continue te abençoando. E realmente, desculpa alguma coisa, mas aqui a gente fez o programa pensando que você saísse daqui feliz e que pudesse voltar mesmo no circuito, que esse é o intuito do programa e das pessoas que estão em casa querem que você volte também. Sucesso a você, obrigado. Eu que agradeço. Espero que a galera tenha gostado das músicas novas também. E estamos aí, sempre dispostos a voltar no seu programa, no circuito, aí. Só sucesso. Opa, com certeza. E você que está em casa vai poder curtir tudo isso no blog do Circuito, que é o www.circuitodessucessos.blogspot.com. Tem toda a trajetória do programa, vai ter fotos do Henrique lá, vai ter fotos dos outros participantes também do programa. Também, quem quiser saber mais do Robson Dias é o Facebook Robson Dias, que está lá pra seguir. Twitter Robson Dias, underline RD. A página do Circuito de Sucesso, vai lá, curtir, porque agora você pode mandar pergunta como fizeram algumas das nossas queridas seguidoras lá, tanto do blog quanto do... da página do Circuito. Mandaram pergunta, você pode interagir com a gente. Só você sabe quem vem no programa antes, agora, hein? Fica ali. Vale a pena seguir a gente, hein? É uma boa pra você que quer seguir e saber tudo do Circuito. Agora, a gente encerra o programa, né? Ah, não. Antes de encerrar o programa, eu tenho que fazer a propaganda do meu Instagram, que é a minha paixão do momento ainda. Não ainda tem outra coisa que eu goste mais que o Instagram. Vai lá procurar Robson Dias, underline RD, que tem foto do Henrique lá. Vai lá saber as fotos e os vídeos já exclusivos, que a gente já postou aqui, nos bastidores da gravação. E a gente encerra o programa de hoje, né? Com ele. Ele é o nosso clipe da semana. Henrique Lemes. E até o próximo Circuito, se Deus quiser. E não esqueça, hein? Ele é o exemplo de que todo sonho pode se tornar realidade. O número 1, lá da Rede Record de Televisão do programa Ídolos, pra vocês aqui. Até o próximo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Caminhando sozinho, sigo um horizonte, um caminho sem fim. Buscando uma saída, arriscando minha vida, por um amor que há muito tempo habita em mim. Não sou dono dos meus passos, minha bússola, meu guia, é meu próprio coração. Se for preciso, giro o mundo e enfrento tudo, só pra te ter nas mãos. Quando a gente ama, é disposto a tudo. Põe a mão no fogo, esquece do mundo. Escala montanhas, atravessa rios, enfrenta tempestades. Como ninguém viu, se for por seu amor. Tô disposto a encarar, porque felicidade resume em te amar.